Oi gente, boa tarde. Denise Fonseca aqui às duas horas da tarde, num dia maravilhoso de primavera aqui no Rio de Janeiro. Eu vim fazer um tourzinho aqui na minha bancada de suculentas. São suculentas da minha coleção. Então, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu gosto muito mais dos dias de sol. Sol quente mesmo, de queimar a pele, de queimar a plantinha. Porque, assim, eu sei que a chuva é super necessária, principalmente pras plantinhas também, né? Mas eu prefiro os dias ensolarados, gente. Não tem como. Até porque as suculentas amam o sol, né? Então, vamos lá. Olha, já tô fazendo um tour aqui, ó. Essa daqui é uma pulmila que eu tenho, mas ela tá tão feia. Eu vou levar ela lá pro canteiro, vou desocupar espaço aqui, porque ela não tá tão bonita. Eu acho que lá embaixo, no canteiro, ela vai recuperar. Olha a minha pálida, gente. Tá imensa, tá enorme. Ela cresceu, ela tá com caule alto. Depois eu mostro pra vocês com mais calma em outro vídeo. Ela tá com caule alto e o caule tá dando muitas mudas. E aqui em cima tá essa rosetone enorme, linda, maravilhosa a minha pálida. E aqui estão as minhas momocas, né? A mandala citrus também são incríveis. Simplesmente lindas. Aqui, essa aqui, esse vasinho aqui também tá feio, né? Que são as mudinhas da Graptovera Ellen, que eu fiz a poda, né? Mas eu podei, gente, olha quantas mudas que tá nascendo, tá vendo? A gente poda e vai dando muitas mudas no caule, no tronquinho. Essa daqui é aquela que eu falei, que eu acho difícil de falar o nome, gente. Pera aí, deixa eu ver se eu lembro. É Echeveria Blue Kuss. Cara, quase sai outra coisa, né? É muito difícil de falar. Olha só, essa pulmila tá maravilhosa. Olha só, é Echeveria Glauca, Echeveria Pulmila, que tem as folhas mais bicudinhas. Já falei isso em outro vídeo pra vocês, né? Esse fofo aqui é o meu Sedum Clavatum. Olha, eu gosto demais dele. Ele tá, virou um arvoreto, né? Mas ele tá dando muitas mudinhas aí embaixo. Muitas mesmo. Gibiflora Suyan. Ela fica imensa. Eu tô tendo que tirar ela desse vaso, botar num vaso mal, vou botar ela no canteiro. Aqui os meus cactos globulares, que estão crescendo cada vez mais. Daqui a pouco vou ter que tirar eles dali. Tem algumas Dionysos por aqui, ó, nos cantinhos. Essa aqui é outra Gibiflora. A minha... Aquela... Como é o nome dela, gente? Esqueci. Ah, eu lembrei, né? Claro, é a Laue. É Echeveria Laue. O meu cérebro já tá dando ruim. E aqui eu tenho a Riga. Echeveria Riga. Eu lembrei de primeira essa, hein? Ela é muito verde e as pontinhas bem vermelhas. O meu arvoleto da Echeveria Super, que é lindo. Olha só que gracinha, gente. Tudo pegando o solzinho gostoso que tá fazendo aqui hoje, aqui no Rio de Janeiro. Eu tô tão feliz com esse sol. Vocês estão dando pra perceber. Olha só. É Dusty Rose. Maravilhosa. Ela tem a cor... A folha dela é cinza e ela é bordinha vermelha. Essa aqui eu tô fazendo três mudinhas dela. São plantinhas. São Echeverias fofas. Depois eu digo o nome pra vocês. O meu Graptopetalum, que já tá florescendo. Tá quase abrindo a florzinha. Que é o Graptopetalum Titubans, né? Titubans. Olha como tá linda essa Beatriz. Ainda bem que eu não desmontei ela, gente. Ainda bem. Echeveria Bluma. E aqui aquela Graptoveria L, né? Que tava com fungo. Que eu coloquei três dias de enxofre de ime. E o fungo já paralisou. Já não apareceu mais fungo. Agora só falta pegar cor, né? E encorpar, porque tava muito sem sol. Aqui as Graptoverias já deitas. Tão lindinhas, gente. Muito fofinhas. E aqui embaixo da bancada... Embaixo não. Na frente da bancada eu tenho aquele vaso grande, né? Que eu coloquei as minhas marmoratas. Que já viraram também um arbusto. Eu falei, né? Pra vocês. De tanto eu podar... Foram nascendo duas, três mudas na ponteira. Então ela acabou virando um arbusto. Ela tá uma graça, gente. Mudinhas de folha da pálida. Nasce muito fácil de folha. Mudinhas da Milky Way. Aqui a minha Crassula Tissiflora. Aqui a Sinocrassula. Aqui a Gilva. Que essa também eu acho uma Echeveria linda, gente. Muito bonita. Aqui a Órion. E essa daqui que eu esqueci o nome maravilhosa. As minhas Graptoverias Basruths. Tão bem coloridas. Tô com vontade de botar as mudinhas que eu tirei pra venda dela, né? Eu acho que eu vou botar tudo aqui de volta. Tudo juntinho. Que é pro vasinho ficar mais cheinho, né? E eu desocupar mais espaço lá na bancada. Eu tô juntando tudo assim, tá, gente? Mas elas continuam à venda. Aqui eu tenho o Dr. Cornelius maravilhoso. Que eu mostrei pra vocês, né? Num vídeo. Eu ainda não cortei a haste, sabe, gente? A florzinha tá quase abrindo. Ainda tá com bastante coxonilha aqui. Mas eu quero ver se a flor abre. Ela é bem vermelhinha a flor. Pra eu poder mostrar pra vocês. Porque essa florzinha é diferente. Não é aquela florzinha comum que dá em todas as suculentas, não. É o Pacifito, um Dr. Cornelius lindo. Aquela Mauna Loa, né? Que eu fiz a decapitação. Ela já tá totalmente enraizada. Já tá pronta pra venda agora, tá? Ela tá lindona, gente. Olha só pra isso. E essa daqui é aquela minha que levou aquele tombaço, né? Que eu tive que fazer a decapitação. Olha o tamanho dela que ela tá. As folhas, né? Já estão totalmente limpinhas em cima. E as que estão machucadinhas ficaram pra baixo, né? Não dá nem pra perceber. Então, aqui, ó. Passando por aqui, ó. A paniculata, né? A portuguesona. Tá aqui. Olha só que beleza de portuguesa. Olha isso, gente. Linda, né? Todas duas maravilhosas. A minha Jade, que eu mostrei no vídeo de ontem pra vocês, né? Acho que foi no vídeo de ontem. A Mayale, que é uma CD Véria. Eu falei lá que era uma... Uma... Grapto Véria, mas não. A CD Véria, Mayale, hein? E aqui do lado dessa mesa, dessa bancada, eu tenho esse vaso aqui. É um vaso igual que eu coloquei a marmorata, que tá com o meu palito de fogo. O nome dela científico é Euphorbia tirucália, mas ela é muito conhecida como palito de fogo. É a veloz palito de fogo. E ela cresce muito, gente. Eu acho lindo o formato dela, né? Com esses palitos, assim. Essa somente é verde, né? Somente parte vegetativa. Eu não sei se ela floresce, Mas eu sei que se ela pegar muito sol, ela fica vermelha. Também tenho mudas dela grandes, bem grandes pra venda, tá? E eu acho ela linda. Eu acho ela super ornamental. Coloca assim num cantinho, ó, no seu quintal, no seu jardim, e fica essa lindeza. E o espaço que eu tenho, ó, aqui são as plantinhas de venda, tá? E o espaço que eu tenho é esse, gente. Olha, de uma bancada pra outra, só dá um vaso, né? Com uma planta bem grande. Então, vamos embora voltar pra cá novamente. Que hoje eu tô fazendo um tourzinho aqui nas minhas plantinhas de coleção. Algumas das minhas plantinhas, né? De coleção. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado, né? Que vocês estejam gostando. Porque tá um dia lindo. Esse solzinho gostoso, esse calorzinho, calorasso, né? Pra dizer a verdade. 35 graus, que tá fazendo aqui nesse dia de primavera. Me animou muito. Tô muito animada. Eu me animo a cuidar das plantas. Eu me animo a fazer vídeo. Eu me animo a fazer muda. Eu sou movida a sol, gente. Eu não gosto de chuva. Eu sei que ela é super necessária. Que a gente precisa. Que as plantinhas precisam. Que tudo precisa de chuva. Mas eu sou movida a sol. Olha, essa daqui é a minha cubic frost, né? Que tá cheia de mudinhas no caule, mas não cresce. Não cresce. Tá demorando demais. Ela tá demorando muito a crescer as mudinhas do caule, da cubic frost. E olha que é o adubo, hein? Tem plantinha que mesmo adubando com chá de farinha de osso, é difícil. Agora tem essa daqui, ó. Que ela tem o crescimento lento. Normalmente, a Dionysus, ela tem o crescimento lento. Todo mundo diz, todo mundo acha. Ó, essa daqui estiolou. Essa daqui eu vou tirar daqui porque tá feia, estiolou, né? Eu vou jogar todas as folhinhas ali. Porque as folhinhas vão nascer bem encorpadinhas. Então, a Dionysus, todo mundo diz. Inclusive, eu também achava que ela tem o crescimento mais lento. Mas a minha, eu tô achando que ela tá se desenvolvendo super bem. Equeveria Elegance Rosé. Desde que eu fiz aquele vídeo que eu levantei ela, né? Botei ela mais pro alto. Foi um tal das pessoas querendo comprar mudinhas dela. Que eu acabei vendendo e ficando com uma muda pequena. Agora que ela já cresceu bastante. Então, é isso, gente. Olha, o meu telefone celular tá dando um alerta de emergência. Vocês acreditam? É oito minutos de vídeo e o celular tá dando pau aqui. Tá dando emergência. Tá quente demais. Então, eu vou parando rapidinho o vídeo aqui, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo bem grande. Uma tarde maravilhosa pra vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E com certeza, Ele quer. Deixa um comentário aí, tá? E um like pra mim. Valeu? Fui. Fui. Fui.